Como achar ou fazer o efeito do cachorro engraçado que está viralizando nas redes sociais? Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, é isso mesmo, o filtro, o efeito do cachorro engraçado que está viralizando nas redes sociais. Insta, Facebook e etc. Beleza? Chega de enrolação? Bom, só para deixar bem claro aqui que esse efeito, esse filtro vem lá do aplicativo Kawaii, tá pessoal? Vou deixar o nome do filtro na descrição do vídeo. Então vou abrir aqui o Kawaii, para você que não me segue lá, me segue tá pessoal? Que eu posto vários vídeos no Kawaii, ok? Bom, após acessar o seu aplicativo tudo certinho, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar nesse botão do meio aqui. Bom, clicou nesse botão do meio tá pessoal? Eu vou virar só a câmera aqui. Bom, eu virei a câmera, agora vocês vão na opção aqui, efeitos. Como eu já deixei salvo aqui em favoritos, que é esse efeito aqui ó, cachorro engraçado, é o nome do efeito, tá bom? Eu vou clicar nele. Bom, baixei a música. Esse aqui é o efeito, tá? Vocês podem estar aumentando a tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui pessoal. Bom pessoal, voltei aqui novamente, tá? Eu vou clicar novamente no botão do meio, eu vou buscar o efeito aqui. Que é esse daqui ó, efeitos. Normalmente ele vai estar aqui na opção novos, tá bom? Mas como eu já deixei salvo aqui em favoritos, eu vou clicar e vou apertar aqui no efeito ou no filtro. Bom, cliquei. Agora ele está pedindo aqui ó, para mudar as dimensões, tá? Você pode clicar na tela, você pode aumentar, diminuir, mudar para o lado ó. E olha só pessoal, que bacana. Efeito aí, do cachorro engraçado. E olha só. Tá ó, olha só. Você pode arrastar a qualquer momento. É bom que dá para você brincar com seus amigos aí ó. Colocando na cama, na sala, no sofá e etc. Tá ó. Basicamente é isso, tá pessoal. Caso vocês não consigam aí, achar o efeito. Me chamam lá no direct do Instagram. Tá bom? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E obrigado e fui!